A Penina era muito ruim. A Penina não era amada, mas tinha filhos. Então, aquela amargura de não ser amada como a outra, mas eu tenho alguma coisa que eu vou prevalecer. Entende? Então aquilo, a Penina foi gerando o quê? Uma afronta para a Ana. E a Ana passou a ver só o que ela queria buscar e não conseguia. E passou a desprezar tudo aquilo. O Elcana chegou um dia, colocou a porção, a Ana não comeu. Não bebeu. E a Bíblia diz que o seu rosto era triste, caído. E o Elcana perguntou o que é isso, Ana. A porção está aí, está tudo aí. E a Ana triste, ele, vamos adorar. É, eu não vou adorar, né? Como dizer, Deus não me deu ainda. E a Ana começou a entrar num processo de tristeza, de angústia, que muitas vezes nós entramos por não termos aquilo que queremos. Por esperar e Deus ainda não deu. Então os dias vão passando e você diz, por que eu tenho que esperar tanto tempo? E não estou vendo. E aí ela começou a não olhar e olhar só para aquele outro lado. E quando nós olhamos só para o que queremos e não olhamos para o que temos, nós começamos a ficar tristes, caídas, abatidas, ressentidas. Está tudo bem? Está tudo bem. Mas lá dentro não está. Você está confiando em Deus? Você vai esperar? Você está bom? Não sei para que Deus fala tanto comigo, não aconteceu até agora. E começamos a ficar ressentidas com a Ana. Mas o Eucana chamou a Ana a uma realidade. E ele disse, Ana, peraí. Eu não sou melhor que dez filhos. Ele quis dizer, a culpa não é minha, Ana. E tem situações que nós estamos achando alguém culpado pela situação. O negócio é com Deus, querida. Não é com o arco de você. Tem situações que é particular. Você é Deus, Deus é você. Glória a Deus. Você não tem que achar alguém para dizer. E a Ana estava ressentida com o Eucana que não tinha nada a ver. E tem situações que nós começamos a transferir, mas não tem nada a ver. Você precisa entender que o teu negócio é com o Senhor. É Ele. Quem tinha ser rabo ao madridiano não foi o marido. Ele a amava. O negócio dela era com Deus. O problema de madre era com Deus. Não era com o homem. E tem situações que é exatamente com Deus. Não é com ninguém, nem por causa de ninguém. E muitas vezes, por isso, nós acabamos prejudicando um relacionamento aonde estamos. Dentro da família. Dentro da casa. Porque a gente não tem o que a gente quer. E em vez de dizer, Deus, meu negócio é contigo. Nós acabamos ficando que nem a Ana. Choramos, tristes, abatidas. Mas nessa noite, Deus está dizendo para você. Vamos olhar para ela. Ela não vai se esconder. Eu queria começar a trabalhar através da vida dela, mas até ela entender. Mas nesse momento que a Eucana disse, eu não sou bom para você. Eu sou melhor que dez filhos. Ela disse, verdade. A Ana caiu em si. Sabia que tem um momento que Deus nos dá um sacode para a gente cair em si? Eu disse, ei, peraí. Ei, não é fulano que é culpado, nem meu trânsito, nem isso, nem aquilo. Olha só o que eu fiz na tua vida. Olha quanto livramento eu te dei. Olha quantas bênçãos. Olha como eu te curei. Olha como eu te livrei da morte. E aqui tem várias pessoas que Deus livrou da morte. Eu sou de Deus que você era muito grata. Só que ele é um dos filhos que parte de tumores. E nessa noite, nesse congresso, ele está curando algumas pessoas. E tem pessoas aqui que estão preocupadas com o resultado de exames que vão buscar. Mas o Senhor está dizendo para você. Te aquieta e calma. Eu sou o Senhor do corpo e da alma. Ele está dizendo para você confiar nele. Precisamos setorizar e não somatizar. Sabe o que é somatizar? É pôr tudo para dentro de nós. É puxar tudo para dentro desse vasinho. E dizer, não aconteceu. E está tudo bem. E você vai labutando. E vai fazendo. Mas você puxa uma tristeza aqui. E puxa um outro negócio aqui. E puxa, querida, não somatiza. Porque daqui a pouco você está assim. Dói tudo. E você não sabe. Aparece enfermidade em todo lado. Calma. Setoriza. Diz, Deus, isso aqui é do Senhor. Isso aqui tu trabalha. Isso aqui tu resolve. Isso aqui é na tua mão. Querida, se você entregou para Deus, o negócio é com Ele. Ele não vai fazer mal com a tua mão. E a Ana tomou aquele chacoalhão de Ocana. O cara disse, eu não sou melhor que desse filho para você? Será que eu não sou um marido bom para você? Como dizer, eu não te amo. Ana, presta atenção. E Deus está dizendo, ei, Maria, Joana, Leia, presta atenção. Presta atenção. Eu sou um Deus maravilhoso na tua mão. Eu sou teu amigo. Eu sou teu Senhor. Eu trabalho em você. Aí a Ana disse, tá bom. Diz que a Ana se preparou e disse, Ocana, vamos adorar. Vamos subir lá para a senhora e vamos adorar. E quando tomamos a atitude certa, Deus trabalha em nossa vida. E quando você toma a atitude de adorar, a Ana naquele dia, ela já tinha orado muitas vezes. Às vezes nós oramos muitas vezes. Mas não da maneira que Deus quer. Tem um jeito que Jesus está esperando. Tem uma maneira que Deus está esperando que eu e você faça. Quando a Ana chegou naquele dia, primeiro, ela chegou decidida. Ela chegou decidida e disse, primeiro, eu vou renunciar. Vaso escolhido, renuncia. Vai guardando aí. Vaso escolhido, renuncia. Não existe um vaso escolhido que não renuncia nada. Tem que renunciar. E a Ana renunciou a vontade dela ficar em casa. Porque se ela não estava comendo, não estava bebendo, não tinha alegria para nada, com certeza, ela não tinha alegria de fazer aquela viagem também. Mas acontece que ela renunciou a ela mesma, a vontade dela, o que ela é dela. E disse, eu vou adorar. E tem momentos que a gente renuncia a nossa vontade de ficar, nossa vontade de não fazer. E diz, eu vou adorar o Senhor. Eu vou cantar em tudo. Eu vou louvar. Eu vou participar com as irmãs. Eu vou fazer uma visita. Eu vou fazer o que Deus quer. Eu vou renunciar a minha vontade, o meu jeito, aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou querendo. Eu vou renunciar e vou fazer algo para o Senhor. E ela não foi adorar. Mas naquele dia, a Ana não pensou em adorar simplesmente. Ela falou, eu vou fazer algo que eu nunca fiz. Vaso escolhido. Sempre pensa. Quando Deus quer fazer algo através da tua vida, você tem que pensar em algo, talvez, que você nunca teve coragem de orar desse jeito. Talvez a gente ore assim, Deus, eu queria aquela bênção. Sabe por quê, Jesus? Porque eu sou tua filhinha. Porque tu prometeu. Porque tu é maravilhoso. Jesus é tudo isso. Mas Deus queria uma outra coisa, Diana. Ele queria uma liberalidade. Porque Ele queria dar uma coisa para ela que não era qualquer coisa. Entenda que o que Deus quer dar para você, vaza. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Não é uma coisinha. É uma coisa. É um negócio. Deus quer te dar algo grande. Deus prometeu coisas grandes. Não tem ninguém aqui que recebeu uma promessinha pequena de Deus. Deus nunca disse. Eis que vou te dar ali um negocinho. Eis que vou fazer uma coisinha na tua vida. Ele disse, eu vou fazer coisa grande. Mas fica na minha presença. Me adora. Me glorifica. Aleluia. Toma a posição. É isso que Deus sabe. E naquele dia, a Ana foi adorar, mas ela foi de uma maneira diferente. Ela foi procurando entender a escolha e o valor que Deus queria dar naquela causa. Comece a entender hoje. Deus tem um valor para dar na tua causa. Deus tem um valor aí no que nós estamos buscando dele como vaza. E muitas vezes eu falo, Deus, eu sou um vaso. E eu estou buscando um negócio de ti como vaso. Então, primeira coisa, se posicione. Você está buscando algo de Deus como vaso? Então, você vai precisar de coragem para orar como vaso. Nossa, aqui está tão sério. Pastor, que negócio sério. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas tem coisas aqui que Deus está dizendo para você. Aqui tem pessoas que têm decisões que Deus diz que é com vida e morte, sabe? São decisões que é você e Deus. E você vai ter que ter coragem e ousadia para orar como vaso de Deus. E acreditar que Deus tem falado para você, não uma coisinha, uma historinha. Ele é Senhor do Universo, mas Ele te vê. E Ele fala, Senhor. E o que Ele tem falado não vai cair por terra, não. Cada palavra, Ele diz, eu velo. Jeremias, o que você vê? Vejo uma vara de amendoeira. Ele diz, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. E a Ana foi naquele dia e disse, hoje eu vou orar, como eu nunca orei. Hoje eu vou falar o que eu nunca falei. Eu estou pedindo um filho, mas espera aí. Irmão Vaso tem que começar a entender. O que você quer? É para quem? É para Deus ou é para você? É para glorificar o nome dEle? Pensa aí. Se é para glorificar o nome dEle. A Ana disse, não. Eu vou orar diferente. Primeiro eu vou me derramar. Querida, quando você quer algo de Deus, você derrama. Ah, legal. Sabe o que é derramar, irmão? É não ter limite. Se bater a mão nesse copo e derramar, talvez não vai sobrar uma gota, porque é sem limite. Quando derrama, não tem limite. Você não consegue segurar. Não é que nem você colocar alguma coisa com medida. Derramar é tudo. Não tem limite. O derramar é assim, completo. Não vai ter um limite de dizer, para. A Ana disse, eu vou me derramar. Hoje eu vou chorar de verdade. E a Bíblia diz que ela começou a fazer isso. Vazio precisa derramar. Tudo que é dentro. Não é isso que a pastora Marilene está falando desde o começo? Não é isso que a pastora Marilene está falando desde o começo?